Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal CelimoGraph, esse vídeo aqui a gente vai aprender a fazer essa fumaça colorida, que tem as cores controladas por uma geometria, pela textura, é baseado nesse tutorial aqui do Antagma, um tutorial muito bom, só que em inglês, então eu quis trazer esse conteúdo em português para a galera entender melhor, enfim, explicar como funciona para conseguir esse efeito, beleza? Eu tenho aqui o render dessa cena, não é nada demais, é um render que inclusive não está muito bom, mas eu fiz só para fim de visualização mesmo, e eu tenho também esse aqui que é uma chuteira de um trabalho que eu estava fazendo, não foi usado no trabalho stake, mas foi um teste que eu fiz, então a gente tem as cores sendo controladas também, acho que fica bem legal o efeito. Então, aqui eu não sei se vocês conseguiram reconhecer um R2D2 do Star Wars, eu usei ele porque a gente está aí chegando no dia 4 de maio, que é o dia do Star Wars, então eu resolvi usar o R2, a resolução não está muito alta, então não está dando para ver com perfeição as cores, as diferentes cores do R2 que ele tem, não está muito detalhado, mas isso pode ser resolvido controlando melhor a resolução, enfim, aí você vai ter mais detalhes na sua fumaça, beleza? Eu vou mostrar aqui passo a passo o que eu fiz, de uma forma assim rápida, vocês podem pausando o vídeo para ver com mais detalhes, beleza? Primeiro eu abri aqui o nosso R2, com esse Transform aqui, eu joguei ele para o meio, usando essas expressões aqui, imagino que a galera aí já conheça, para trazer ele para o centro da cena, usei aqui também um centroid para ficar direitinho, o nosso R2 aqui centralizado, no ponto zero aqui de origem, criei um normal para ele ficar com o normal certinho, o normal foi um points e foi by face area, beleza? Então aqui tem as normais, aí eu criei um VDB from Polygon só para deixar ele único, né? Porque se a gente for reparar aqui cada parte dele estava separada, tá vendo? Então não poderia ser usado como um colisor único, né? Da fumaça começar aqui, entrar nos braços, entrar aqui, então para resolver isso eu transformei tudo num VDB, converti para polígono e aí a gente vê que os braços e o corpo aqui ficaram como um objeto só, né? Então já cria um efeito mais interessante. Aí eu criei o attribute transfer para transferir a UV, né? Aqui do nosso normal que estava com as UV certinho, né? Porque aqui a malha estava uma, aqui a malha está totalmente diferente, bem mais densa, então eu fiz a transferência do UV, né? Atributo aqui dos vértices, né? Do Vertex. É... Beleza. Então... Aqui a gente criou um attribute from map só para visualizar se resolver estava certinho, está tudo certo, tá vendo? E aqui nesse attribute from map eu joguei a textura do R2, tá vendo? Como a malha está bem densa, ela ficou bem detalhada, bem interessante, olha. Toda a textura que veio no nosso modelo 3D, né? Só vir aqui, botar a sua textura e se as seus UVs estiverem certinhas, ela vai entrar certinho assim. Aí aqui eu já dei um ALT collider, né? Para ser o nosso colisor aqui da nossa fumaça e junto também fiz o quê? Pyrosource com o atributo de Density e a separação de partícula de 0.025, que foi uma separação que deu certo comigo. Criou aqui as partículas, né? Com o atributo de Density para criar uma fumaça, né? Um volume. Aqui o volume Rasterize para transformar isso em volume. E o volume Visualization para poder visualizar com as cores, né? O nosso volume. É... No volume Rasterize eu fiz o Rasterize do Density e do CD e o Alpha foi desnecessário. Eu só botei aqui mesmo. Vou botar assim, mas no caso que a gente não tá usando. O principal seria o Density e o CD, que é o atributo de cor. Beleza? Vou até deletar o Alpha. E ele não faz diferença. Eu vou com o size deste em 0.1. Vocês podem ir controlando para o que ficar melhor. É... Aí tá vendo? O atributo é Density. E aqui no volume Visualization, eu controlei aqui o Density Scale só pra poder visualizar melhor. Eu botei em 10. Shadow Scale não vai fazer grande diferença aqui. É... Aqui o Visualization Mode Smoke, né? Aqui o Density e o principal. Aqui no Diffuse Field ele vem como Density. Nesse caso vai ficar branco assim. Não vai ter cor a fumaça. Então aqui você bota o CD. Né? Aqui no Rasterize, lembra que você puxou o CD. Então aqui no visualização do volume. Se você botar o CD, ele passa a ter as cores certinhas. E eu dei o Alt Color, né? Que esse volume vai controlar a cor da nossa fumaça. Junto com isso eu criei duas esferas. Beleza? É... A gente pode visualizar aqui que as duas esferas estão dentro, né? Próximas aqui aos braços. Só pra fumaça se espalhar e já entrar aqui nos braços. Beleza? As duas esferas estão dentro aqui. Eu dei o Merge. Criei o Mountain, pra elas ficarem com mais variação. O Normal, né? Pra elas passarem a ter as normais certinhas. O Normal como Points e By Vertex Angle. Aí aqui eu criei o atributo Wrangle e botei aqui o V. O atributo de velocidade é igual ao atributo de normal. E esse atributo no eixo Z, que é o eixo lateral, olha só. Tá vendo? Esse eixo aqui. No caso, o certo seria... A cena tá assim, beleza? O X, na verdade, assim. O X ser o eixo lateral aqui. O Y vertical e o Z de profundidade, beleza? Só que esse objeto veio rotacionado e eu acabei não rotacionando de volta, então ele ficou assim mesmo. O X ficou como atributo de profundidade e o Z como atributo lateral. Por isso que eu multipliquei aqui o Z. Por quê? Pra essas esferas onde vai emitir a fumaça, a fumaça se espalhar mais lateralmente e entrar nesses braços aqui, entendeu? Eu multipliquei a velocidade toda por 3 pra ficar mais forte. Criei um Density aqui também. Vamos tirar o template flag lá do R2. Beleza, aqui eu criei essa densidade, essas partículas. Mesma separação de partículas aqui com Density e com Velocity, né? Com atributo de velocidade também pra puxar a nossa velocidade, pra ele ter a velocidade que a gente criou. Aí eu criei o Color pra ficar com a cor branca, isso aqui. E usei o Rasterize do Color do Density, esse Alpha que também é desnecessário, a gente pode deletar. E com o V de velocidade pra ele puxar também a nossa velocidade, né? Essa foi a diferença pra esse Volume Rasterize aqui. Perdão, aqui, que não tem o V porque é um parado, né? Então aqui a gente puxou a velocidade também, pra aquela velocidade que a gente criou lá com as normais, espalhar essa fumaça. Beleza? E aqui o Alt Emitter, né? Aí, aqui dentro mesmo, vamos lá. Aqui dentro mesmo eu criei um DopNet pra fazer a nossa simulação. Vou dar o Esc pra cancelar o Cooking e voltar pro Frame 1. E aqui dentro do nosso DopNet, o que que eu fiz? Conectei o Merge no Output. Aqui eu usei o Static Object. Vamos lá. Vou dar aqui o Display Geometry pra gente ver. Foi aquele, ó, o Alt Collider que eu criei lá no início. Beleza? Só que é muito importante aqui dentro, aqui do RDPD Solver, dentro de Volume, você clicar em Invert Sign, né? Pra ele entender que é pra fumaça ficar dentro do objeto. Senão ela não vai entender pelas normais do objeto. Não vai entender que é pra ficar dentro. Vai dar erro. A simulação não vai funcionar. Porque, teoricamente, as simulações, as normais, apontam pra fora. Então, as partículas, né, a fumaça, os volumes, interagem com o exterior do objeto. Aqui, no caso, é o contrário. A gente quer que interaja com o interior do objeto. Então, tem que clicar em Invert Sign aqui. Isso é importante. E, de resto, é isso aqui. É só conectar esse Static no Static Solver e aqui no Merge. Isso tem que ficar à esquerda, lembra sempre. Porque, olha só, o Affected Relationship é que o da esquerda, o input da esquerda, vai afetar o input da direita. Ou seja, esse aqui vai afetar isso aqui, como um colisor. Então, tem que lembrar de ficar com essa relação aqui do colisor ficar à esquerda. Aqui, eu criei um Gravity, só que bem fraquinho. Beleza? Porque tá pequeno, essa fumaça tá pequena. Se ficar com um valor padrão aqui de 0.9, vai ficar muito forte. Ou até, acho que é 0.9 o valor padrão. Vai ficar muito forte. Vai puxar demais pra baixo a nossa fumaça. Aí, eu criei um Pyro Solver. Time Scale normal. Cooling Rate, eu diminui. O Bionce Lift, né? O quanto a fumaça vai pra cima, né? Vai ser jogada pra cima, vai subir. Eu deixei em 4. Viscosidade, eu botei nenhuma. Aqui em Combustão, eu desativei, porque não precisa de combustão, é só uma fumaça. Aqui no Shape, eu diminui a dissipação, pra ela ficar bem intensa, né? Não ir se dissipando conforme se espalha. Disturbance, eu botei aqui em 0.2, só pra ter uma variação, né? E o Turbulence, também em 0.2. E aqui no Turbulence, eu deixei o Swill Size em 1. Grain em 0.2. E esse aqui vocês podem ir mudando, tá? Não é nenhum padrão, não precisa copiar. Vocês podem ir mudando pro que funcionar melhor pra vocês. Beleza? Aqui eu deixei sem color, tudo certo. O resto, eu deixei como tava. Beleza? Aí eu criei o Smoke Object, tá? É... O Division Size. Eu botei pra ser controlado, né? Olha só. Ele é controlado lá pelo... É... Density lá no... Aqui, ó. Vamos voltar aqui pra mostrar pra vocês. Por... Esse Node aqui. Beleza? Tá controlando... Aqui dentro o nosso... Particle... O nosso Division Size aqui. Que é a mesma coisa que o Particle Separation, né? É... Como faz isso, vocês devem saber. Clica com o botão direito. Copy Parameter. E lá a gente bota o... Paste Relative References. Beleza? Aqui, ó. E aí... Faz isso. Passa a ser controlado lá. O Size. Eu controlei pra ficar... Certinho em volta do nosso R2 aqui. Tá vendo? Porque não vai precisar mais do que isso. A fumaça não vai sair dele. É... E de resto é isso, galera. Acho que... Aqui foi só isso mesmo. Tudo certo. É... Criei o Gas Resize Fluid Dynamic. Pra ele fazer esse Resize, né? Com esse Padding. Porque aí... Quando começa a simulação. Começa pequenininho. E vai crescendo conforme a fumaça se espalha. Né? Isso ajuda a simulação a correr mais rápido. Essa... Adaptação, né? Adaptabilidade. Não sei como falaria. Desse Resize aí. Ele vai aumentando o Stafone conforme a fumaça aumenta. E é importante deixar o Delay Frame em 1. Né? Porque no primeiro Frame... Olha só. Eu vou desativar... A visualização do nosso colisor aqui. Não tem fumaça. Beleza? No segundo Frame... Ó... Vamos esperar ele fazer aqui o cálculo. Já tem fumaça. Então aqui o Resize vai funcionar certinho. Tá? Mas aqui ele não tem nada. Então o problema... É que se você não botar o Delay Frame... No primeiro ele vai ficar minúsculo. Esse Resize aqui. E ele não vai se adaptar para o segundo. Então é importante botar o Delay Frame... Caso o seu primeiro Frame não tenha nenhum volume. Beleza? Para o Gas Resize funcionar certinho. Aí beleza. Configurei aqui tudo certinho. É... Já vai estar tudo pronto. Praticamente você só controla aqui o Delay Frame 1. Para ficar certinho. E o Padding... É... Você bota o que for melhor, né? O Padding vai ser a distância. Entre o volume... E a... O crescimento aqui. Da... Do Box, né? Desse Bounding Box aqui. Aí aqui também... É... Vamos lá... Eu criei um Volume Source. Que é o Volume Source desse... É... Desse Volume aqui. Beleza? Aí o que que eu botei nesse Volume Source? Eu puxei o Alt Emitter, né? Que esse Volume Source é o Emissor das duas esferas. E criei quatro Operations aqui. Que são quatro Atributos, né? Que no caso aqui são os Fields, né? Você puxa o Atributos e transforma em Field, né? Que são os Fields aqui do Volume. O primeiro é o V. Que eu botei Velocity. E multipliquei aqui. Copy 120. Ou seja, 120 vezes a velocidade que eu tinha lá. Configurado. Dá para ficar bem rápido. Essa... Essa explosão assim da... Da fumaça. Entendeu? Então... Você puxa o V. Que é o Atributo de Velocity. E transforma em Vel. Que é o Field de Velocity dos Volumes. Tem que lembrar nessa conversão dos nomes aqui. Para ele reconhecer certinho. E é um... Inclusive está puxado errado. Agora que eu percebi isso. Porque isso aqui é um Vector. Tá? Eu tinha cometido esse erro. Agora que eu percebi. Provavelmente isso atrapalhou em alguma coisa na simulação. Porque não é um Scalar, né? O Scalar seria como se fosse um Float. Aqui é um Vector, né? Tem três eixos. É o V.X. O V.Y. O V.Z. A nossa velocidade. Puxei também. O CD. Que controla o Density. O Peso é o Density. E o outro CD. Que é o Alpha. Beleza? Puxei o Density. O Target Field. O Target Field. Se chama Density mesmo. Esse CD aqui no caso. É aquele branco. Que eu fiz uma cor branca para a fumaça, né? É só isso. Blend em 1. Não vai fazer grande diferença. Aqui o Density. Eu puxei o Target Field. Se chama Density. Com o Add em 15. Para criar densidade. E mais um Density para controlar o Temperature. Que é importante ter esse atributo de temperatura. Controlado pelo Density mesmo. Não tem problema. Add em 1. Beleza? E a gente tem a nossa simulação acontecendo. Vamos dar uma olhada. Acho que vai ficar bem lento. Mas... Dá para ter uma noção. Olha só. A gente tem a nossa fumaça se espalhando. Beleza? A gente pode girar aqui e dar uma olhada. Ela está se espalhando por dentro do nosso R2. E aí eu criei um outro Volume Source aqui. Que eu vou puxar só o CD. Com aquele mesmo weight que é o Density e o Alpha. E o Target Field vai ser o CD mesmo. Beleza? E aqui é o Blend. Tranquilo. O que que isso aqui é? Isso aqui é o Color. Tá vendo? Eu botei Alt Color. Ou seja, eu quero que aquele Color lá do R2 controle o atributo de cor desse volume. Entendeu? O Field, né? No caso, de cor desse volume. E a gente tem pronta a nossa simulação. Olha só. Vou dar o Play. Viu como está rápido? Ele também está bem curto, né? São só 48 frames aqui. Mas a gente consegue visualizar. Beleza? Olha só. Agora... A gente vai ter uma fumaça branca se espalhando. Né? Eu não sei se aqui vai dar pra ver, ó. Eu acho que já começou a encostar em algumas partes do nosso R2. Se a gente for dar uma olhada. Acho que... Essa parte aqui, olha, já está encostando, tá vendo? Na... Na borda dele. Enfim, a fumaça vai se espalhar até tomar o interior do R2 inteiro. Beleza? E reparem no... Aquele... É... Resize, tá vendo? Ele começa, ó. Com o tamanho errado. E aí ele vai se adaptando certinho. Beleza? É... Tranquilo. Feita aqui a nossa simulação. A gente criou um Dope Import Field. Tá? Vamos visualizar ele aqui. Esse Dope Import Field. A gente puxou o Dope Network. Essa Dope Net 1. E o Dope Node é o Smoke Object 1. Beleza? E aqui em Presets. Você pode clicar em Smoke. Ele vai puxar tudo o que você precisa. Inclusive o CD aqui, tá vendo? Então ele puxou... Já o atributo das cores que vão ser... As cores aqui do nosso... R2. Beleza? Temperature, Rest, Velocity e Density. Aqui no caso a gente só vai usar o Density. E... O... CD. Praticamente. Os outros a gente praticamente não vai usar. Beleza? Mas... Você pode... É... Deixar aqui o padrão. Puxando todos. Não tem problema. Facilita. Porque é só clicar em Smoke aqui. Que ele vai puxar todos esses fields. Beleza? Aí aqui eu tenho o File Cache já feito. É... Seria só você fazer o File Cache aí da sua simulação. Beleza? Então aqui olha só. Ele tá... Chega tá lento pelo... Pela resolução. Mas nada mais é do que a nossa simulação. É... Que vocês já viram. Beleza? Do nosso R2. Aqui tá vendo? Já tá tomando a forma dele. Aí eu creio um Time Shift. Por quê? Só pra ele finalizar aqui no frame 48 certinho. Beleza? Então eu botei que é do 1 até... Perdão na verdade. É... Vamos lá. Corrigir o que eu falei aqui. Eu fiz a simulação inicial. Do 1 até o 72. Beleza? Então ele vai até aqui olha só. Esperar ele carregar. Vai até aqui. Tá vendo? Então eu terminei aqui no 72. Por que que eu fiz o Time Shift parar aqui no 72? Porque eu não quero que se eu aumentar a timeline ele dê erro na nossa simulação. Ou ele tente calcular a simulação. Eu quero que ele pare aqui e fique aqui. Acabou. Entendeu? Tenha um Clamp. Vamos dizer assim né? Seria um limite. Parar aqui e congelar. Aí que a gente cria o Volume Visualization e faz a mesma coisa que a gente fez lá. Você cria o Density e aqui um Diffuse Field né? Com CD. Aí esse CD ponto. Asterisco significa puxar todos os CD. CD ponto X, CD ponto Y e CD ponto Z. Beleza? E aí quando a gente visualizar agora ele já tá com as cores do R2. Show? E aqui. Eu criei um Retime só pra controlar a velocidade. Então aqui até o frame 19. Até o frame 19. Esperar carregar. Eu botei no velocidade 2. Então ele começa bem rápido. E aí do frame 20. Ó. Esperar que ele tá demorando a carregar. Até o frame 28. Eu fiz ele diminuir. Do 2. De velocidade. Até 1. E a velocidade voltou ao normal. Pra criar esse. Puff. Uma velocidade que começa rápida. E diminui. Eu acho que fica um efeito legal. E é basicamente isso galera. Agora você tem uma fumaça. Que. Se espalha com as cores. Né. Do objeto que você definir. Poderia ser qualquer outro objeto. Beleza. É. Eu vou de qualquer maneira. Fazer aqui um. Um flipbook até o frame 48. Né. Porque depois que eu aumentei a velocidade do inicio. A animação acaba aqui no frame 48. Então eu faço aqui um flipbook. E volto quando estiver pronto. Beleza galera. Nem deixei de terminar. Acho que aqui até o frame 32. Já dá pra ter uma noção. Então talvez a fumaça. Pega as cores. Do nosso R2. Né. E aí. Basicamente isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Podem testar e mandar. Pra mim. No meu Instagram. Mesmo do. Nome do canal. Que é. CLmograph. Podem me mandar aí no Instagram. Os resultados. Que eu fico curioso pra ver. Beleza. Se tiverem qualquer sugestão de tutorial. Qualquer coisa que vocês queiram aprender no Rudine. É só comentar aí. Pode mandar nos comentários. Críticas. Sugestões. E eu faço tutoriais pra vocês. Beleza. Valeu galera. É isso. Abraço. E até a próxima.